No final de semana, a Polícia Rodoviária Federal em Porto Velho registrou mais uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo na área rural do município. Em operação de combate ao crime na região de fronteira, realizada na BR-364, sentido Rio Branco, a equipe tática plantonista encontrou, debaixo do tapete de um veículo de passeio, uma pistola calibre .380, completamente municiada. O motorista apresentou o documento de registro da arma e afirmou aos policiais ter conhecimento que não poderia estar portando a pistola. Mediante situação, o infrator foi preso e encaminhado à central de flagrantes para os procedimentos cabíveis.